Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com o Evangelho de hoje, Jesus conclui o seu magnífico Sermão da Montanha nos chamando para colocar em prática essas palavras maravilhosas que Ele acaba de nos ensinar e Ele nos adverte, não quem diz Senhor e Senhor vai entrar no Reino dos Céus, mas quem ouve essa palavra coloca em prática e faz a comparação da casa que é construída sobre a rocha. Para bem interpretarmos esse Evangelho é necessário que a gente compreenda que aqui a dificuldade não está tanto somente em você ter carismas como os milagres, expulsar os demônios ou nas obras externas onde você realiza e faz algo de concreto. A oposição não está aí, a realidade está na caridade que está no coração e essa é a chave de leitura com a qual a gente realmente vai compreender em profundidade o que Jesus está dizendo. Para conseguir ler esse Evangelho, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que nos diz São Paulo na 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 13. São Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, nada adianta. Ainda que eu dê os meus bens e venda tudo aos pobres, se eu não tiver a caridade, de nada adianta. Se eu lançar o meu corpo às chamas, se eu não tiver a caridade, de nada adianta. Então, veja só, São Paulo está dizendo que é o núcleo, o amor da caridade ardente por Deus, é a razão de ser de tudo. Então, de fato, se você for olhar, a coisa aqui então se divide em duas realidades. Aqueles cristãos cristãos que fazem as coisas certas, mas as fazem sem a caridade no interior do coração e aqueles que fazem as coisas certas com a caridade no coração. Esta é a rocha, esta é a rocha firme sobre a qual nós construímos a nossa casa. Eu digo isso porque, senão, a gente vai aqui terminar numa discussão estéreo entre aquelas pessoas que enfatizam os carismas, milagres, expulsão do demônio, etc., etc., e aquelas pessoas que enfatizam práticas sociais, não, porque o importante é colocar em prática. Mas, esse tipo de abordagem, esse tipo de dicotomia, não é exatamente o que Jesus está colocando aqui. O que Jesus está advertindo é exatamente colocar em prática as Suas palavras e que as Suas palavras infundem no nosso coração a caridade. Não adianta fazer a coisa certa pela intenção errada. Jesus advertiu durante todo o Sermão da Montanha com relação à hipocrisia, ou seja, os hipócritas que fazem as coisas, fazem, 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 fazem tantas coisas certas, mas fazem simplesmente porque é um personagem, é um teatro, é o amor que faz verdadeiramente a conversão. Então, aqui nós nos encontramos diante de um grande desafio e o grande desafio da nossa vida espiritual é exatamente esse. Mas nós já deixamos de fazer as coisas erradas? Ótimo, você já está fazendo as coisas certas, mas não para por aí a conversão. Agora é necessário começar a fazer as coisas certas pelas razões certas. Você antes não ia à Igreja, começou a ir à Igreja, ótimo, mas por que você vai à Igreja? É por amor a Deus verdadeiramente? Ou é por um moralismo? Ou é por vaidade, exibicionismo, interesses? Você quer comprar Deus? Tudo isso é possível, é sempre possível viciar uma obra boa com a intenção má. Aquele que ouve a Minha Palavra e a coloque em prática. Esta frase se refere a todo o Sermão da Montanha e precisa ser interpretada nesse contexto amplo. O contexto amplo nos ensina e nos diz claramente, se eu fizer todas estas obras, mas não tiver um verdadeiro amor por Deus, de nada adiantará. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.